Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para falar de mais um grande lançamento da Pesca Brasil. Eu estou falando agora da bolsa estoque. O que é bolsa estoque? Vamos lá! Todos nós sabemos que um dos equipamentos mais caros na tralha de pesca, quando a gente vai montar, são as carretilhas, são os itens de maior valor agregado. E justamente por isso, é importante que a gente tenha um certo cuidado no transporte desse equipamento para não ficar batendo de um lado para o outro, não ficar arriscando. Pensando nisso, a gente desenvolveu essa bolsa. É uma bolsa fantástica, compacta, de fácil transporte e ela é toda colchoada. O objetivo é você condicionar até quatro carretilhas aqui dentro. Olha que legal pessoal, tá? Ela vem com essas divisórias, tá certo? Olha, as carretilhas são encaixadas perfeitamente aqui, tá? Uma carretilha de padrão médio. Você pode colocar até quatro carretilhas desse tamanho, ou se você tiver uma carretilha maior, você pode estar tirando essas divisórias para ela condicionar de uma forma mais adequada, tá certo? Tem mais um compartimento aqui para colocar algum acessório, um documento e ela é toda acolchoada. Então, é um equipamento fantástico que vai te auxiliar muito no transporte dessas carretilhas. Dentro de um transporte de um carro ou mesmo na hora que chegar no ponto de pesca, é um equipamento que eu tenho certeza que vai agradar a todos os pescadores. Tá certo? Um grande abraço e ótimas pescarias!